Com a inauguração do Posto de Saúde aqui de São Carlos, Volta Redonda passa a ter 90% do município com cobertura do Programa de Saúde da Família. Foram investidos quase 400 mil reais para entregar à população de São Carlos um posto novinho, climatizado, com mais qualidade e conforto. A nova unidade conta agora com três consultórios médicos, salas de coleta de exames, curativos, vacinação e esterilização, farmácia e recepção. Qual é a sua expectativa com a inauguração dessa nova unidade? Eu espero que mais pacientes tenham acesso a essa unidade, já que anterior a gente tinha essa dificuldade, e assim que a gente possa atender cada vez mais famílias, cada vez mais pacientes. Qual é a sua impressão aqui do espaço? Nossa, eu achei que ficou muito bonito, ficou arejado, ficou muito bom. Eu acho que inclusive os atendimentos vão aumentar por conta disso, né? Porque é um lugar mais acolhedor, é um lugar mais bonito, então assim, dá mais vontade das pessoas virem até a gente, né? Os serviços de consulta em ginecologia, pré-natal, puericultura, coleta de exame laboratorial, visita domiciliar e consultas especializadas serão marcadas diariamente. A inauguração foi acompanhada pela secretária Marta Magalhães. Esse é um grande sonho realizado, né? É uma luta da comunidade, da própria secretaria, de conseguir fazer um posto com uma ambiência adequada, com qualidade, com melhoria do acesso. E essa inauguração é o final dessa história, né? Dessa história bem sucedida. O São Carlos nunca deixou de ser atendido, né? Nós tínhamos uma unidade aqui bem perto desse espaço, mas funcionando em instalações muito aquém da necessidade da população. Então hoje essa unidade está toda adequada, de acordo com os padrões, o padrão da Secretaria de Saúde, de ter um lugar bonito, que possa acolher bem a população. O prefeito Neto destacou a importância do novo posto de saúde e falou da homenagem a um antigo morador, Satiro Vicente Pereira, que nomeia a unidade. A gente vê no rosto das pessoas a alegria, né? E de fato o padrão ficou excelente. O povo do São Carlos merece um espaço como esse. Hoje nós estamos com mais de 20 obras em andamento. E eu posso garantir que o padrão é esse. Valeu, é cidadania, a população está de parabéns pelo espaço que eles conseguiram. E o nosso muito obrigado, a família do nosso homenageado, por ter nos permitido prestar essa homenagem. Valeu! João Pedro Toró ficou emocionado com a homenagem feita a seu pai. A emoção foi grande, né? Porque meu pai foi uma figura muito importante aqui no São Carlos, né? Trabalhou no SAI há 35, 36 anos, se não me engano, né? Não chegou a aposentar, então ele mexia com a associação de moradores, né? Também na época aqui, que era chapariz, né? Não existia água no local. Então ele levantava 4, 2 horas da manhã para, no caso aí, a população pegar água, né? Então eram 3 chapariz. Então ele abria de um lado e fechava do outro, né? Até o SAI colocar a instalação de água aqui em cima no São Carlos. Então a emoção é grande para mim, não só para mim, né? Para a comunidade e a família, né? E aí Tchau, tchau. Tchau.